Proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas. Governo federal quer aumentar as penas para quem comete crimes ambientais. Incentivo às exportações. Programa de qualificação para levar mais empresas brasileiras ao mercado internacional chega ao Distrito Federal. Saúde e desenvolvimento. Novo PAC investe 4 bilhões de reais para fortalecer a indústria que atende ao Sistema Único de Saúde. E ainda há bônus salarial 2024. Mais de 228 milhões de reais estão disponíveis para saque. Saiba quem tem direito ao benefício. Quarta-feira, 16 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. Hoje o presidente Lula viaja para Natal para anunciar investimentos no estado do Rio Grande do Norte. Mas antes, aqui em Brasília, ele participa daqui a pouquinho no Palácio do Planalto de um evento pelo Dia Mundial da Alimentação. Evento que a gente vai transmitir ao vivo aqui no canal GOV, onde serão assinados aí planos nacionais de abastecimento alimentar e de agroecologia, também produção orgânica. Logo depois, Lula tem uma reunião também no Planalto com representantes de bancos. E agora vamos falar com a repórter Luciana Colares, que está lá na capital do Rio Grande do Norte e tem mais informações sobre esta agenda do presidente Lula por lá. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o canal GOV. Eu não posso deixar de falar do tempo que está lindo aqui em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, viu? O sol já está bem forte essa hora, temperatura elevada, mas tem um ventinho que deixa bem agradável. Essa agenda do presidente Lula aqui na capital do Rio Grande do Norte começa às quatro da tarde. Ele vem acompanhado de vários ministros e o governo federal anuncia uma série de investimentos aqui na capital e em outras regiões do estado. Só no Minha Casa Minha Vida será anunciada a construção de 400 moradias aqui em Natal. No novo PAC Seleções está prevista a implantação do sistema de esgotamento sanitário em Apodi e também a terceira etapa do ProSport para a construção de faixa exclusiva de ônibus na Avenida Tocatínia. Ainda tem 47 milhões de reais para obras de segurança na ponte Newton-Navarro. Essa que vocês veem aí atrás de mim é uma ponte linda e essas obras vão garantir mais segurança nas operações de aproximação das embarcações nas manobras. Um pacote de obras inclui novas melhorias na BR-304 entre Parnamirim e Macaíba. Essa que é uma das vias mais importantes para escoamento da produção aqui do Rio Grande do Norte. Cerca de um milhão e meio de habitantes vão ser beneficiados com essas obras, além de outras diversas ações em rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte. O Canal Gov, claro, vai transmitir esse evento com a participação do presidente Lula aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte, às quatro da tarde. E a gente continua por aqui acompanhando essa movimentação da agenda do presidente. Vanessa, eu volto com você. Ok, Luciana, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Natal. E hoje, Dia Mundial da Alimentação, o Canal Gov e o Canal Educação exibem um documentário Antes do Prato, dirigido por Carol Quintanilha. A produção mostra as experiências de pessoas e comunidades envolvidas com a agroecologia no Brasil, com destaque para quatro experimentos de produção de alimentos socialmente justos e livres de agrotóxicos. As histórias demonstram aí a força da mobilização social voltada ao combate à fome e à promoção da saúde da população. E a gente fala agora da proteção ao meio ambiente. O governo encaminhou ao Congresso Nacional, nessa terça-feira, uma série de propostas para aumentar as penas contra quem comete crimes ambientais. As sugestões foram apresentadas em uma reunião no Palácio do Planalto, que contou com a presença dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Mais rigor contra quem comete crimes ambientais. O projeto de lei que aumenta as sanções para quem promove incêndio florestal, desmatamento e garimpo ilegal foi enviado ao Congresso Nacional. Para tramitar de forma mais rápida, o projeto deve ser incluído em uma proposta que já está em análise na Câmara dos Deputados. E com bom trabalho a gente consegue fazer com que seja aprovado em regime de urgência na Câmara e depois no Senado, para que a gente possa dizer de uma vez por todas as pessoas que agem como se fossem bandidos nesse país, achando que estão destruindo uma coisa dos outros, quando na verdade estão destruindo a qualidade de vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, das pessoas que virão. A proposta aumenta de quatro para seis anos de reclusão, a pena máxima para quem provocar incêndio florestal. E caso o crime tenha agravantes, como se atingir uma unidade de conservação, ou se colocar a vida ou a saúde pública em perigo, a pena pode ser aumentada. O projeto de lei também aumenta para até seis anos a pena de quem promove desmatamento ilegal. No caso de quem realiza garimpo sem autorização, a pena pode agora chegar a cinco anos. A elevação da pena é fundamental para que aqueles que cometem os crimes ambientais não venham na expectativa de que terão penas alternativas, redução de pena, que é isso que faz com que eles continuem fazendo a destruição, agravando o problema da mudança do clima. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, das 850 mil pessoas que cumprem pena hoje no Brasil, apenas 350 estão presas por conta de crimes ambientais. Ainda de acordo com o ministro, a lei que pune esse tipo de crime está defasada e apresenta punições leves, que favorecem a prescrição dos crimes, a suspensão dos processos e a liberdade condicional dos envolvidos. Isso não é possível, tendo em vista o enorme potencial lesivo desse crime gravíssimo. Vossa excelência está neste momento contribuindo decisivamente do plano legal, além dos esforços materiais que fizemos, para proteger o meio ambiente do Brasil, inclusive as áreas preservadas e as reservas indígenas. Se pegarem fogo criminosamente, constituirão agravantes para as penas que estabelecemos. Esse país apenas está mostrando que daqui para frente a gente não vai brincar com o crime ambiental. É, e o presidente Lula também sancionou diversos projetos de lei nessa terça-feira. Um deles declara o educador Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. Anísio Teixeira foi um jurista e educador baiano. Ele participou do grupo responsável pelo manifesto dos pioneiros da educação, pioneiros da educação nova, que propõe uma reforma no ensino e a democratização do ensino no Brasil. Anísio também participou da criação de duas universidades. A Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital da República, e também a Universidade de Brasília. Ele também trabalhou no CAPES e foi por 12 anos presidente do INEP, que é a autarquia do MEC, que é responsável por exames e seleções, como o SISU e também o ENEM, inclusive o INEP, que leva o nome de Anísio Teixeira. Mas o principal trabalho de Anísio Teixeira em vida foi o da defesa pela escola pública gratuita. E por causa desse trabalho, o presidente Lula sancionou a lei que nomeia Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. O reconhecimento do Anísio Teixeira como patrono da escola pública nesse país. Nós achamos importante essa homenagem porque a educação é a única e a mais forte possibilidade que nós temos de fazer com que esse país dê um salto de qualidade e a sua sociedade possa viver bem, ter emprego, bons empregos, bom salário, muito conhecimento. Além dessa lei, nesta terça-feira o presidente Lula sancionou também um outro projeto que reconhece a festa do Sairé, realizada em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, como uma manifestação da cultura nacional. Um outro projeto de lei que também foi sancionado nesta terça-feira reconhece expressões artísticas gráficas, como o cartum, a charge, o grafite, a caricatura, como manifestações da cultura brasileira. E mais um projeto que também foi sancionado, institui o Dia Nacional da Música Góspel. Além dessas sanções ligadas à área da cultura, o presidente Lula também sancionou um projeto que escreve o nome do político e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Eduardo Campos morreu em 2014 vítima de um acidente de avião. O projeto do Eduardo Campos como herói nacional é um projeto de reconhecimento a uma carreira política brilhante, que foi-se muito nova, mas que na verdade não foi-se porque ela está sendo exercida pelos filhos, pela mulher, pelas filhas, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tataranetos. E eu tenho certeza que uma boa árvore, quando ele se vai, deixa muita semente e muita coisa vai acontecer ainda com o nome do Eduardo Campos. Tinha o dom, o dom de servir, o dom de enxergar as pessoas, o dom de trabalhar pela comunidade. Então é importante a gente sempre registrar, para isso servir de exemplo as ações vindouras. Toda a nossa homenagem ao querido Eduardo Campos. Veja a seguir, abono salarial. Saiba quem tem direito ao benefício este ano. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o tema agora é o abono salarial. Mais de 228 milhões de reais ainda estão disponíveis para o saque nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. O calendário de pagamento terminou em agosto, mas muita gente não sacou o benefício. E ainda dá tempo de acessar esse dinheiro. O prazo segue até 27 de dezembro. E a repórter Adriane Natale explica quem tem direito ao abono salarial em 2024. Mais de 247 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, apesar do calendário de pagamentos ter encerrado em agosto, R$ 228,6 milhões ainda estão disponíveis e podem ser sacados até o dia 27 de dezembro nas instituições financeiras Caixa Econômica e Banco do Brasil. Neste ano tem direito ao abono pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias em 2022 e receberam até dois salários mínimos. A gente lembra que os funcionários da iniciativa privada recebem o PIS pela Caixa Econômica e os servidores públicos recebem o PASEP nas agências do Banco do Brasil. Para aqueles que solicitaram revisão do abono salarial por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos mensalmente todo dia 15 ou no primeiro dia útil subsequente. Informações detalhadas podem ser consultadas por meio da carteira de trabalho digital ou no portal gov.br, ou ainda nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho pelo telefone 158. E atenção para essa informação, termina hoje, quarta-feira, o prazo para sacar o dinheiro esquecido em contas bancárias antigas. De acordo com o último balanço do governo, cerca de R$ 8,5 bilhões ainda estão disponíveis para saque. E atenção, o único site onde é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o site oficial criado pelo Banco Central. Nesse sistema, o cliente pode consultar as empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas, que deixaram aí valores abandonados em bancos, consórcios e outras instituições. Anote o endereço valoresareceber.bcb.gov.br. Capacitar empresas de olho no mercado externo. Essa é a meta do Programa de Qualificação para Exportação. Promovido pela Apex Brasil, a iniciativa chegou ao Distrito Federal, onde deve qualificar 125 empresas da região. O Brasil atualmente representa 1,9% do PIB mundial. E para aumentar essa participação no mercado internacional, foi criado em 2009 o Programa de Qualificação para Exportação, oferecido pela Apex Brasil. O objetivo é ajudar os empresários brasileiros a iniciarem suas exportações de maneira planejada e segura. Especialistas em comércio exterior orientam principalmente pequenos empresários, mostrando os melhores caminhos para conquistar espaço no mercado internacional. A Apex Brasil apoia mais de 17 mil empresas, sendo 43% delas micro e pequenas empresas. Só no ano passado, mais de 2.500 empresas em todo o Brasil aderiram ao Programa de Qualificação para Exportação. Entre 2021 e 2023, o Programa atendeu mais de 5.300 empresas. Destas, 827 iniciaram exportações, gerando um volume de negócios superior a 3 bilhões de dólares. Nas atividades de capacitação, a gente quer justamente pegar pela mão aquelas empresas que ainda não exportam e fazer com que elas possam exportar, que elas entendam quais são as oportunidades do mercado internacional, as oportunidades para acessar o mercado internacional. As roupas esportivas fabricadas por essa empresária conquistaram os consumidores dos Estados Unidos. E há 13 anos no mercado internacional, ela já planeja expandir ainda mais o volume de exportações. Hoje nós procuramos também empresas que trabalhem melhor com essa qualidade, tanto de tecido tecnológico, quanto a qualidade da costura. Então também estamos migrando para essa qualidade de manufatura. E para impulsionar ainda mais as exportações, o Programa de Qualificação para Exportação foi lançado nesta terça-feira no Distrito Federal. O programa vai qualificar 125 empresas da região no processo de exportação. Nos últimos 20 anos, o Distrito Federal vem registrando crescimento nas exportações. A meta é estimular empresas com alto potencial e vocação exportadora. Brasília tem 30% de participação no PIB do Centro-Oeste, mas quando a gente olha para as exportações, é 0,7%. Tem alguma coisa a ser feita. Porque o Distrito Federal tem uma logística extraordinária. Está muito bem posicionado. Não foi à toa que o nosso querido ex-presidente Juscelino Kubitschek escolheu essa região central, com um hub aéreo que passa mais de 20 milhões de passageiros por ano bem ali, com ferrovia, rodovia e uma condição de um porto seco extraordinária do ponto de vista do comércio exterior. Mas cadê a política para que isso aconteça? Está aqui, estamos fazendo. Há cinco anos, este empresário brasiliense exporta os seus produtos tecnológicos para os Estados Unidos. E há três anos, ele aderiu ao programa para ampliar ainda mais suas oportunidades de negócio. Já fomos em algumas missões, junto com outras empresas, aprendemos, trocamos experiências com outros empreendedores. Isso ajudou bastante a gente a entender um pouco mais da dinâmica do mercado e do processo também dessa interação entre empresas do Brasil e de fora. Seguir, novo PAC investe 4 bilhões de reais para fortalecer a indústria que atende ao Sistema Único de Saúde. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha, o Ministério da Saúde deu início aí à etapa de coleta de dados para a nova pesquisa Vigitel. Um levantamento que mostra os principais indicadores que levam ao surgimento de doenças crônicas. Pela primeira vez, ela vai incluir perguntas sobre a qualidade do sono do brasileiro. No Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Olha, a Vigitel, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, é a maior em todo o país na área e levanta informações sobre excesso de peso, hábitos alimentares, uso de álcool e outros fatores que impactam na saúde das pessoas. Como você disse, a novidade neste ano, Vanessa, é que a 18ª edição da Vigitel é a abordagem com relação à qualidade do sono. Vigitel significa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. É uma pesquisa realizada por telefone e vai ouvir brasileiros e brasileiras com mais de 18 anos em todas as capitais. O objetivo é mapear a frequência de doenças crônicas não transmissíveis. A gente está falando de hipertensão, diabetes, câncer e doenças respiratórias, por exemplo. Essas informações são importantes porque ajudam na definição de políticas públicas em saúde. A pesquisa revela não só os fatores de risco, como também os de proteção. E aí estão incluídos a alimentação e a prática de atividades físicas. A participação é voluntária e todas as respostas são confidenciais. O sigilo é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Outras informações sobre a Vigitel podem ser obtidas pelo Disque Saúde, no número 136. Vanessa. Ok, Tiago. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E a gente continua falando de saúde porque foi dado aí um passo importante na erradicação da sífilis congênita no Brasil. 71% dos casos potenciais da doença em 2023 foram diagnosticados e evitados por causa do diagnóstico precoce nas gestantes. As informações são do Ministério da Saúde, que tem a meta de eliminar a sífilis congênita no Brasil até 2030. O Boletim Epidemiológico de 2024 mostra que a transmissão da doença da mãe para o bebê foi evitada em 7 de cada 10 casos de gestantes infectadas. Os números levam em consideração dados de junho de 2023 a junho de 2024, em comparação aos 12 meses anteriores. Resultado que, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de ações preventivas reforçadas pelo programa Brasil Saudável do governo federal. A transmissão da sífilis congênita pode acontecer durante a gestação, por meio da placenta, durante o parto, quando o bebê tem contato com o sangue infectado da gestante, ou na amamentação, quando a mãe tem lesões mamárias causadas pela doença. Para evitar a transmissão congênita, é necessário o diagnóstico precoce, ainda durante o pré-natal. Com isso, a mãe pode receber o tratamento específico para evitar a contaminação do bebê. O Ministério da Saúde encaminha os testes rápidos de sífilis para estados e municípios. Apenas em 2023, a pasta enviou 14 milhões de testes para todo o país. Em 2024, até o mês de agosto, já foram distribuídos quase 8 milhões deles. Além disso, o governo federal garante os medicamentos para o tratamento da doença. E agora nós vamos falar de um incentivo para a indústria. Mais um incentivo, o novo Programa de Aceleração do Crescimento vai investir 4 bilhões e 200 milhões de reais para fortalecer a indústria da saúde, atender as necessidades do SUS e incentivar a economia. O Complexo Econômico Industrial da Saúde, anunciado em 2023 pelo presidente Lula, está ganhando força. O governo destinou 4,2 bilhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para modernizar laboratórios públicos e ampliar a produção de insumos essenciais para o Sistema Único de Saúde. Entre as prioridades estão vacinas, medicamentos para doenças negligenciadas e insumos farmacêuticos ativos, os chamados IFAS. Atualmente, o Brasil importa mais de 90% desses insumos. A meta é que, em até 10 anos, 70% da demanda do SUS seja atendida com produção nacional. Fortalecer a capacidade de ciência e tecnologia de vigilância, mas fortalecer a produção local, a inovação. Essa é a nossa prioridade também como país líder, presidindo o G20, no G20 Saúde. E o Brasil está nesse processo de reconstrução dessa política. Então, ao fazer isso, nós vamos sim estar nos preparando. O investimento também deve gerar novos empregos e fortalecer a economia. Atualmente, o setor de saúde representa 10% do PIB e emprega mais de 20 milhões de brasileiros. Para o vice-presidente, os novos aportes serão fundamentais para garantir a autossuficiência do país na área de saúde. Os novos investimentos do Ministério da Saúde, aqui anunciados, investimentos recordes, investimentos privados, importantíssimos, parcerias, PDPs, praticamente recordes, pediu também recorde. Então, o número de projetos apresentados extraordinário. As parcerias público-privadas também terão um papel importante. Mais de 300 projetos já foram submetidos ao Ministério da Saúde, buscando modernizar a capacidade produtiva e reduzir o déficit da balança comercial do setor. Além disso, o governo anunciou uma margem de preferência para incentivar a compra de produtos nacionais pelo SUS, com até 10% de prioridade se o insumo for fabricado no Brasil. Esses investimentos têm por objetivo incrementar toda a parte de infraestrutura e saúde, garantir não só a infraestrutura econômica, social e urbana para dar consequência a esse valor, melhorar a compatibilidade e gerar emprego de qualidade. Pois é, e por falar em Sistema Único de Saúde, a Força Nacional do SUS realizou mais de 900 atendimentos médicos e psicossociais aos repatriados do Líbano, como parte da Operação Raízes do Cedro. Desde o início das atividades, em 6 de outubro, cinco voos da Força Aérea Brasileira trouxeram ao Brasil 1.105 pessoas e 14 animais de estimação. Composta por 13 profissionais, a equipe de saúde prestou 904 atendimentos. Esta iniciativa inclui acolhimento em diversas línguas, pronto atendimento para casos de urgência, garantindo uma recepção humanitária e eficiente aos brasileiros resgatados. Vamos voltar a falar sobre meio ambiente, mudanças climáticas, porque o Brasil tem liderado um movimento global para combater as mudanças pelo clima e preservar os biomas em todo o planeta. Quem explica essa iniciativa para a gente é Roberto Camargo, no quadro Ponto Exato. Mudanças climáticas não são um problema do futuro. Nós já estamos enfrentando seus efeitos hoje. Desertificação, inundações, altas temperaturas, essas são algumas das dificuldades que já afetam a vida em diferentes partes do planeta. E a agropecuária é uma das atividades que mais vai precisar se adaptar a essa nova realidade do clima. Então vem comigo germinar essa ideia e entender o ponto exato dessa questão. eventos extremos como as queimadas no Pantanal e as chuvas no Rio Grande do Sul estão cada vez mais frequentes. Por isso, os países precisam fazer esforços conjuntos para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e evitar o aumento da temperatura do planeta. Como presidente rotativo do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil está promovendo uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. O objetivo é sensibilizar governos, organizações internacionais e instituições financeiras para discutir políticas de redução na emissão de poluentes e de mitigação dos impactos da emergência climática. Iludido, você afirma, ah, mas só quem vive no campo deve se preocupar com as mudanças do clima. De jeito nenhum. Se você vive numa zona costeira, sua cidade pode ficar vulnerável ao aumento temporário do nível do mar. Ou então, um lugar próximo a um rio corre risco de inundações por conta de fortes chuvas. E a produção de alimentos é um assunto que interessa a todo mundo. Mas então, basta cada país reduzir a sua emissão de gases para resolver o problema? Olha, não é bem assim. Uma mobilização global tem o objetivo de levantar recursos para o combate às mudanças do clima. E isso envolve fazer com que os países desenvolvidos, que poluem mais, financiem ações para aliviar esses impactos nos países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com a crise. Com esses recursos, será possível desenvolver novas pesquisas e soluções, como essa aqui, que elabora sementes mais resistentes às mudanças climáticas. Investir em pesquisa, antecipar catástrofes, planejar e preparar respostas rápidas aos desastres naturais cada vez mais frequentes em nosso planeta. Esse é um dos desafios que o Brasil lidera no G20. Que todos os países assumam seus compromissos e entendam a chance de a gente ter desenvolvimento com responsabilidade. Com certeza, vamos colher bons frutos disso aí. Até a próxima! É, você viu aí o Roberto Camargo falando de produção de alimentos e daqui a pouco o Canal Gov transmite ao vivo o evento em celebração ao Dia Mundial da Alimentação e você vai ficar aqui com a gente. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov vai seguir com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas e serviços. Continue conosco, o evento começa daqui a pouquinho com a presença do presidente Lula no Palácio do Planalto. Uma ótima quarta-feira, até já, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!